Sejam bem-vindos, roedores traidores da quarentena. Este é o Ratos Cast, podcast oficial dos ratos de cinema. Esta é a nossa sétima temporada. Eu sou o Marcelo Cipresti, aqui comigo. Este mês ele assistiu menos filmes do que gostaria, mas certamente nenhum dos filmes que eu indiquei. Felipe Fernandes. Fala, queridos amigos. Tem que manter a média, né? Consegui manter a minha média de filmes. E consegui manter a minha média de indicações suas, que é quase zero. Então está tudo mais ou menos na média. Quase não. Zero. É zero, não é quase. Muito bem. Aqui com a gente também, este mês, ele vai fazer o cast de fraldas geriátricas. Marcelo Pereira. Fala, caros amigos do mundo. Então, continuamos em modo quarentena. E mais um mês onde eu vi muita coisa. Muita coisa, mesmo assim como no mês passado. Porque a ideia aqui é trazer filmes relevantes ou nem tanto. Aguardem a gente. Muito bem, gente. Olha só, hoje nós vamos falar dos filmes de novembro de 2020. Pertíssimo do final do ano. Mas antes, queria abrir o cast. E esclarecendo já para os nossos ouvintes e amigos, que parei com esses dois. Tá? Vocês dois, parei. Parei. Já avisei para eles no pessoal. Por isso que o Maguinho está de fralda hoje. Motivo, a razão por isso é que eu fiz várias indicações de filmes que foram sumariamente ignoradas ao longo desse ano. Principalmente desse ano. Geralmente são ao longo dos anos. Mas esse ano bateu forte. Doeu. Já demonstrei minha insatisfação no nosso grupo administrativo. E eu quero reforçar aqui no nosso cast, deixar gravado exatamente essa razão. E hoje eu vou falar, estou engolindo isso o ano inteiro. E hoje eu vou falar, não dou mais dicas para vocês. Parei. Acabou. Mas, Marcelo, você está sendo muito ingrato, rapaz. Você tem uma pasta com o seu nome no meu HD de filme. Isso é um privilégio que você não faz ideia. É a primeira vez que eu fiz. Mas a pasta ficar esquecida lá não serve, né, Felipão? Não. E você, só para você deixar claro, o cara que falou agora, que pediu a palavra, não devia, mas pediu. Já me vem, outro dia me veio para o filme do Polvo. Todo mundo saiu correndo para ver o filme do Polvo. Vamos ver o Polvo. Não é o Polvo, é o Polvo. O Polvo do Felipão. Todo mundo. Esse aqui, o outro aqui que está rindo, não devia rir também, não. Porque também, outro dia me veio com o filme, não sabia nem o nome do filme. O que aconteceu? Todo mundo também correu para ver. Eu fui a primeira vez, sou otário. Fui ver também, comentei. Fizeram até grupo fechado no WhatsApp, por causa da indicação do cara. Agora, eu, como é que é o Marcelão aqui? O Marcelão falou bem no cast? Vai para a lista do Marcelão. Não fica lá no final, na pastinha, não é com o pastinho escondido dentro da outra pastinha, não. Eu vou lá e assisto. Tempo de caça? Assistido. O Poço? Assistido. Vastidão da noite? Assistido. As ondas? Assistido. Perdi o filme para o cast? Tudo bem. Não vi para o cast? Depois eu vejo. Acabou o cast, eu vejo. Expresso do Destino. Surpresa do mês do Maguinho de Julho. Uma bosta colossal. Colossal. Filme torço. Turco. Filme turco. Botei tanta fé. Chamei minha senhora. Vamos ver o filme que o Maguinho indicou. Ficou puta. Queria me bater e tudo mais. Com toda razão. Foi uma merda. Mas eu vi. Não vi? Vi. Três Mortes de Maristela. Rapaz indicou aí também. Falei no cast. Amanhã. Já vejo. Quero ver logo. Depois do cast na semana assistido. Três e sessenta e cinco dias. Não. Isso eu não vi não. Esse o Maguinho falou. Mas esse não tem condições. Mas só para deixar claro que eu sou a pessoa que no final do cast diz que vai ver o filme e vê. Pode cobrar lá no Letterboxd. Quem me segue está lá. Me indicou. Diz que o filme é minha cara. Porra. Vai para a prioridade na lista. Entendeu? Vai lá para cima. Bom, parei. Só para abrir o cast, tá? Porque hoje é de adivinhança. Eu acho que você está com a razão, cara. Só que tem um porém nessa história toda. Eu acho que eu preciso colocar a minha consideração. Na verdade... Para abrir bem o cast, você foi interrompido pelo Rick Astley cantando Never Gonna Give You Up. Eu adoro. É, então. Mas eu só quero que você me diga assim, rapidamente, Maguinho. Estou certo ou estou errado? No que eu estou falando. Você está certo. Você está certo. E sobre o mês de novembro, que é o que a gente vai começar falando, né? O que a gente achou? Assim como os meus amigos, no geral, novembro foi decepcionante. Filipão, o que você achou de novembro? Rapaz, eu vou te falar que novembro foi um mês pesadíssimo. Só filme... Só tiro, porrada e bomba. E ao contrário do que você falou aí, eu estou com dificuldade para escolher meu pior filme do mês. Não tem filme ruim, não. E não esperava nada. Todos os filmes que eu vi não tinham altas expectativas e gostei de todos. É porque você não viu Jiu Jitsu. Vamos falar sobre isso. Maguinho, o que você achou de novembro, por favor? Bom, então, eu vou muito pela linha do nosso caro Filipão. Para mim foi um mês bastante cheio. Estou com uma ideia de toda noite tentar ver um filme. Então, um mês com 30 dias. Eu estou tentando assistir pelo menos 15 filmes, no mínimo, e eu estou conseguindo. E um meu. Foi um mês de grandes descobertas. Eu descobri muita coisa legal, assim. É um mês que, no cast final dos melhores, eu vou ter que revisitar esse mês de novembro e pegar algumas indicações. É, não da minha parte. Eu só quero deixar isso claro. Mas, olha só. Já que eu já não estou com muita paciência para esses dois hoje, e hoje é dia de vingança, como eu falei, vamos ter um cast muito completo com vários filmes. Vamos começar logo pelo pior. Eu vou começar com... Deixa eu ver aqui o mais cagaleu. Maguinho. Maguinho, por favor. Esse é o pior filme de novembro. Bom, esse mês é importantíssimo porque a gente vai debater aqui de um dos piores filmes do ano. Eu não sei se ele entra pelo conjunto da obra ou pela relevância merda que ele tem. Na verdade, estou falando do novo filme do Nicolas Cage, chamado Jiu-Jitsu. Pegou a internet surpresa com esse nome. Principalmente nós aqui do Brasil temos essa arte marcial que ganhou o mundo. Na verdade, não quer dizer porcaria nenhuma. Não tem nada a ver com a nossa arte marcial aqui. E é uma história sem pena em cabeça. Vou falar brevemente. A cada seis anos, um extraterrestre chega no nosso planeta em um portal, em uma cidade... Eu não lembro qual é a cidade, cara. Se é Minha Mara. Alguma coisa. É Burma. Irmã, né? É Minha Mara, que a gente chama. Minha Mara, é. Ele chega na cidade e desafia o Jiu-Jitsu, que na verdade, Jiu-Jitsu são um clã de guerreiros que a cada seis anos precisam enfrentar este ser alienígena com armas brancas, ou seja, na espada. E você tem um outro plano de fundo que um grupo militar está na Birmania também caçando plutônio e o Nicolas Cage está ali no meio. Na verdade, ele não é o ator principal. Ele está no filme... Ele aparece meia hora. Ele é como se fosse o guru desse grupo. E, cara, na verdade, a história é ridícula. Um ET porrador. Imagina, né? Esse plot, Felipe e caros amigos. Se ele vem para a Terra, trocar soco e luta de espada. Se ele for derrotado, beleza. Se não, todo mundo morre. Cara, o ET é cheio de armadura, visão de calor, invisibilidade. Rola meio um predador. Na verdade, você não sabe se o filme é um Mortal Kombat, com Power Rangers, com Predador. Filme de tiroteio, de artes marciais. É um filme B, com o nosso querido Tony Jack, que eu e o nosso caro magnânimo Marcelinho curtimos muito. É um cara que a gente apreciou nos anos atrás, mas hoje em dia também está perdido no folclore americano, de filmes de pancadaria. Cara, é um filme que não é recomendado a ninguém, mas estamos aqui para isso. E o meu pior filme, talvez do ano, seja Jiu-Jitsu, do Nicolas Cage. Ficou ali meia horinha. Tem Frank Grillo também. O principal é o ator que faz Kickboxer 2, com o diretor grego também, que faz esse filme de pé na cara, né? Então, enfim, é totalmente bizarro. Acho que eu vou até deixar um pouquinho para o Marcelinho falar mais, porque as coreografias são bizarras, as câmeras são bizarras. É isso aí, Jiu-Jitsu, é o pior filme do mês, de quiçá do ano. Obrigado, querido canalha. A gente chegou a falar um pouco desse filme no nosso grupo, né, pessoal. O Maguinho, ele fez uma indicação reversa, né? Ele falou, eu vi e não vejo. Mas eu, sabe, tem aquele lado seu que você fala assim, se me indicaram, eu já vejo. Se não me indicaram, eu vejo também. Tanta gente boa, cara. Eu gosto do Frank Grillo, eu acho o Frank Grillo um bom ator. Sinceramente, eu acho ele bom ator. O Tony Jaa é um bom ator de arte marcial. O Alain Mussi, que é o ator principal do filme, não é um bom ator, mas é um porradeiro. É um porradeiro na escola antiga, anos 80. Ele nos anos 80, ele seria um dos grandes, tá? Mas, enfim, hoje, ele fez o Kickboxer, como o Maguinho falou, que é desse diretor, aliás. O problema desse filme é o seguinte, as artes marciais, que são o grande atrativo do filme, porque a história e a atuação a gente sabe que não é. As artes marciais são ruins. O filme é mal filmado demais. O filme, ele, assim, o blocking do filme, né, a maneira como os atores entram e saem de cena, é péssima. Ele não tem direção, não tem direção de enquadramento, porque praticamente é um steadicam, o rapaz vai atrás do ator e é tudo feito meio em plano sequência, só que é ruim, é mal atuado. E uma das coisas que eu só queria falar, porque, assim, eu não vou falar do Nicolas Cage, você sabe o que aconteceu com o Nicolas Cage. Quer dizer, ninguém sabe o que aconteceu com o Nicolas Cage, mas ele ainda vive. Reparem, se vocês tiverem a mínima curiosidade de ver esse filme, nas pessoas que vão lutar com essas pessoas famosas. Porque eles parecem aqueles vilões de... O Maguinho falou bem, do Power Rangers ou do Changeman, que é da minha época. Sim, é verdade, né? Que são aqueles soldadinhos que eles ficam esperando pra tomar o golpe. Eles não atacam e o máximo que eles fazem é levantar uma faca ou, enfim, tipo, abre o braço, assim, pra apanhar, pra esperar a briga. Porque é muito mal coreografado, então o cara tá ali, né, pra fazer a trocação, mas ele, na verdade, não sabe o que vai fazer, então ele só tá ali pra apanhar mesmo. Então, esse é Jiu-Jitsu, um filme que não tem absolutamente nada a ver com Jiu-Jitsu, mas com esse nome vai vender o filme, né, obviamente. Porque muita gente vai ficar curiosa e falar, nossa, Jiu-Jitsu com Nicolas Cage, Tony Jaa, Alan Moussi, enfim. Eu recomendo que fuja muito, porque realmente é um dos piores do ano. Então, o filme estreou, é VOD americano, ainda não chegou no Brasil, vai chegar, muito em breve. Com esse mesmo título, e deve ter um subtítulo ainda pior, mas estreou lá nos Estados Unidos dia 20 do 11, 20 agora de novembro, então, Jiu-Jitsu, VOD americano. Filipão, qual foi o seu pior do mês, por favor? Então, gente, como eu já mencionei anteriormente, esse mês foi um mês que eu vi basicamente coisa boa. E acabou que eu vou escolher um filme que, longe de merecer esse título de pior do mês, ele não é um filme, não é um desastre, ele é um filme bem problemático, e é dirigido, escrito e dirigido por um diretor que eu particularmente adoro, a maior parte da obra dele, que é o nosso querido Robert Zemeckis. Estou falando do remake de A Convenção das Bruxas. Perfeito, com bela indicação, bela indicação. Pois é, o filme chegou agora aqui, esse mês, no On Demand. Eu confesso a vocês que foi no original. Chegou no cinema. Eu confesso que eu não tinha assistido o original, e, cara, o filme é um filme de aventura, um filme até com uma pegada bem infantil, que não é um problema. O filme tem um visual bacana, tem um colorido exuberante, tem uma direção de arte maneira, principalmente no início do filme, na casa da personagem da Otávio Spencer, que é a avó do protagonista, é bem legal, é um filme agradável de assistir, na parte visual. Mas, cara, o visual do filme, depois que a bruxa, né, que é a personagem da Anne Hathaway, entra, os efeitos especiais vão... O nível, parece que o dinheiro foi acabando, e eles gastaram o dinheiro dos efeitos no início do filme. Os efeitos vão começando a cair de qualidade, o visual do filme começa a piorar também. Eu senti que era o Zemeckis tentando emular aquela fantasia dele da década de 80, sabe? Ele tentando voltar ao cinema dele antigo. Mas o Zemeckis já, acho que já, de repente, já está na hora de aposentar, porque os últimos filmes dele, infelizmente, foram bem tristes. O filme tem um elenco com grandes nomes, né, como falei, a Anne Hathaway, a Otávio Spencer, o Stanley Tucci, o Chris Rock, dubla um dos personagens. Um filmzinho de aventura bem passável. Então, se você quiser assistir um filme passando roupa, sei lá, lavando louça, esse vale a pena. Convenção das Bruxas é o meu pior filme do mês de novembro. Olha só, a gente voltou esse mês com A Ratoeira, né? E a gente voltou também com Ratinha de Cinema. Muito legal. Valentina Gola falou sobre esse filme e ela amou, deu vários queijinhos pra ele, porque ela é o público-alvo, né? Sim, claro. Ela amou, mas nossos queridos amigos aqui acharam o pior do mês. O filme estreou dia 19 de novembro de 2020. Vamos partir, então, pra surpresa do mês. Surpresa do mês de novembro. Agora sim, entrando nos bons filmes, entrando nas coisas boas que tivemos nesse mês maravilhoso. Não tanto maravilhoso. Vou voltar pro Maguinho. Maguinho, por favor, sua surpresa. Bom, vamos lá. A minha surpresa, cara, do mês, eu fico muito contente. Ele só não foi o meu melhor filme do mês, porque eu queria um filme um pouco mais agradável, assim, psicologicamente falando. E eu trago agora um filmaço que todos viram, chamado The Dark and the Wicked. É na plataforma de streaming shutter, que é uma plataforma gringa de filmes de terror. Eu acho o filme fantástico. Na verdade, quem não sabe o que eu tô falando, é o filme contra a história de dois irmãos que tem que voltar à fazenda da família pra acompanhar os últimos dias de vida do seu pai, já meio que moribundo. O que, a princípio, parece ser um ritual de perda, assim, e de consideração, se transforma com algo bem diferente aonde uma entidade demoníaca se instala na casa. Na verdade, um dos grandes filmes de terror que eu vi esse ano, talvez o melhor filme de terror que eu vi esse ano, é ter uma atmosfera incrível, é angustiante, uma direção muito boa, do diretor, Tio de Estranhos, com a Liv Tyler, um filme sensacional. A cada cena que você passa, você sente a presença do mal chegando cada vez mais perto e conseguindo o seu objetivo. A parte sonora do filme é a grande sacada, né? O tipo do filme que você tem que ver de madrugada, com luz apagada, fone de ouvido. Em alguns momentos, eu senti frio na espinha que eu não senti há muito tempo em filmes de terror, que eu gosto muito. E o principal, você ver uma família de ateus, né, sendo vítima de uma presença maligna, foi uma das melhores ideias que esse filme trouxe. É, então, The Dark and the Wicked é minha indicação de surpresa do mês, um filme de terror, pra que todos vejam e tenham um cu pra chegar até o final. Muito bem. The Dark and the Wicked estreou dia 6 de novembro lá no VOD americano, nesse canal aí que o Maguinho falou, no Shutter. E esse filme é daqueles filmes que a gente pode chamar de grande surpresa do ano. A gente tava... Era esse aí que eu falei que a gente fez um grupo no WhatsApp e tal e começou a discutir. Porque o interessante desse filme é o seguinte. Primeiro, você tem que ver esse filme sem saber nada. Quanto menos você souber, eu acho que mais chocante o filme que vai ser pra você. Pra mim foi extremamente chocante. Eu vi, acho que, logo depois que ele indicou, porque eu sou assim. Esse filme, ele é daqueles filmes que realmente, assim, primeiro, a gente já pode dizer, pelo menos eu, foi o maior filme de terror que eu vi esse ano. Eu vi uma vez o Maguinho, eu sei que viu duas, eu quero ver mais uma vez, mas é aquele filme que você tem que tomar coragem. O que eu queria dizer é o seguinte, o mais interessante do filme é que eu entendi uma coisa, o Maguinho entendeu outra, o Felipe entendeu outra e o Rafael, que também viu o filme, já foi pra uma outra linha. Exato. E isso é muito legal. É muito legal. Não é aquele negócio que você vai querer defender a sua versão e eu quero... Não, eu que tô certo. Não. É legal você ver várias versões porque eu acho que o Brian Bertino, que é o diretor, ele pensou isso mesmo. Eu vou fazer as coisas mais amplas e abertas, só que de uma maneira legal. E há muito tempo, eu cheguei a escrever isso na Melhoria Box, há muito tempo eu não sinto esse sentimento de perda, essa coisa como se fosse... Você tá vendo o filme, mas parece que é uma coisa que você tá sentindo pessoal. Parece que você perdeu um membro da sua família, assim, é um sentimento ruim, assim, sabe? Mas que você sabe que tá vindo de uma arte, de uma obra, enfim. E eu não sinto isso desde o hereditário. Eu cheguei a escrever isso lá no meu... Legal. Você sai do cinema mal. Então, The Dark and the Wicked, eu não queria ter que concordar com o Maguinho pela segunda vez nesse cast, mas eu tenho que concordar, é a minha surpresa do mês também de novembro. Olha só, que fantástico. E é realmente sensacional, foi uma boa dica, Maguinho, porque eu vejo. Filipão, sua surpresa de novembro, por favor. Então, o mês, como eu falei, teve muita coisa boa, então os filmes do mês, tanto a surpresa quanto o melhor do mês, foram um filme... Foi uma briga acirrada, né? E The Dark and the Wicked tava nessa briga, realmente, muito tempo eu não sentia cagaço vendo o filme. Mas então, a minha surpresa do mês, eu vou indicar um documentário nacional chamado Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil. Chegou ao cinema também, também está no VOD. E, cara, é um documentário bem intimista, dirigido pela Carol Benjamin. E o filme, basicamente, é sobre a relação dela e da família dela com a ditadura. O pai dela foi preso na época da ditadura. O tio dela, que é o irmão mais velho do pai, entrou na época da ditadura pra militância, o pai dela, que era mais novo, entrou, foi preso, os dois foram presos, e o pai dela, com 16 anos, se eu não me engano, passou três anos e meio numa solitária. depois de um tempo ele foi extraditado pra Suécia. Um assunto que era meio tabu na família dela. Só a avó dela que comentava correu atrás pra tentar ajudar os filhos, né? Que conversava com ela e ela, então, resolveu correr atrás dessa história, conhecer a história da família dela. O pai dela não conversa sobre o assunto. E o filme toca sobre essa questão da ditadura e como isso afetou as diferentes gerações da família dela. Como isso mudou a mãe dela, como isso mudou o pai dela, como isso afetou ela. Então o filme tem essa questão e trata um pouco dessa questão também de como o Brasil de uma forma, até como país, não sabe tratar muito bem dessa questão da ditadura, né? É um assunto que às vezes o pessoal gosta de botar pra debaixo dos panos, fingir que não aconteceu. É um tipo de documentário que me agrada muito. Essa coisa pessoal, traz um tom pessoal pra uma história macro, trata de assuntos pesados, né? Mas tem momentos muito bonitos. Então fica a minha surpresa do mês. é o documentário Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil. Muito bem, muito bem. Filme que estreou aqui no VOD Brasileiro. Bela relata. É, vai ver. É, filme que chegou no VOD Brasil, né? Que chegou no dia 24 de novembro. Gente, vamos partir aqui pro nosso pacotão. Lá no final a gente vai falar do melhor filme de novembro. Então segura um pouco aí porque a gente vai fazer um apanhado. Tem muito filme. Caralho, é muita coisa. Então a gente vai tentar trazer os melhores pra você, né? Pacotão de novembro. Maguinho, por favor, seu pacotão pra nós. Bom, vamos lá, caros amigos ouvintes do mundo. Meu pacotão, eu trago quatro filmes. Sempre tem que ter filme de terror, independente se ele é ruim, se ele é bom, se ele é a minha surpresa, ele tem que estar ali. Tá nos cinemas em cartaz, é o terceiro andar, né? O terror na rua Malacenha. É um filme espanhol inspirado em fatos reais, né? A história gira em torno de uma família dos anos 70. Os filmes passam de Malacenha, né? Em Madrid. Uma família que se muda pra esse prédio e, na verdade, se torna um pesadelo absurdo que a casa, ela era de uma senhora super solitária, enfim. Eu me pergunto como é que um roteirista profissional, né? Ele consegue fazer um texto tão ruim, assim. A linha de diálogos é muito ruim. Ele bebe de várias fontes, na verdade, não consegue beber nada. Ele lembra Amityville, ele lembra Poltergeist, Invocação do Mal, Bebê de Rosemary, O Chamado, Tem Possessão, Coexorcista, Tem Padre. É um monte de coisa que eu não me dei conta e o resultado é aquilo que eu já comentei na Moda Zona do Poço. É cheio de... O filme é exagerado demais. É James... Eu acho que é um dos filmes que tem mais James Cares que eu vi nos últimos tempos. É James Cares em excesso, tipo, porta batendo, copo caindo, é tudo efeito sonoro. A Espanha tem bons históricos de filmes de terror, como o Reck, por exemplo, um dos grandes filmes de terror. Mas que, na verdade, esse não vale a pena. Então, passem longe também, terror na Rua Malacém, o terceiro andar. Agora eu vim com Destruição Final. Eu, particularmente, eu gosto muito de filme Catástrofe. Adoro, adoro. E, na verdade, esse me surpreendeu demais, cara. Demais. positivamente, na verdade, cientistas descobrem que um cometa vai atingir a Terra em poucos dias e provavelmente vai causar a extinção, quase a extinção da humanidade de uma família, né? Tenta cruzar o país para chegar meio que num oásis que é Greenland, que é Groenland. É um filme estrelado por Gerard Butler com a Morena Bacari, que é uma brasileira, o filme. E, na verdade, é surpreendente muito, possivelmente, porque o filme, na verdade, é bom. É o melhor catástrofe desde Impacto Profundo, na minha opinião. O drama dos personagens é super bem ajeitado com o filme. As atuações são bem convicentes, efeitos visuais na medida certinha. O filme tem seus clichês óbvios, né? Pelo gênero, mas, como eu te falei, ele é muito bom no que se propõe, vale muito a pena e torna a falar. Um dos grandes filmes catástrofes que fizeram desde Impacto Profundo. É isso. Destruição final, O Último Refúgio está em cartaz nos cinemas. Estrela no dia 17 do 11 nos cinemas. É um filme de um diretor, eu vi esse filme, ele é um filme de um diretor que eu gosto, é o Rick Roman Vaughn. Filme catástrofe, quando é ok, é bom. Então já vale ver, recomendo. Estreou no dia 17 de novembro, e completando a lista do Maguinho, ele viu também o Terceiro Andar Terror na Vila Madalena, que é mais ou menos isso. É. Estreou no dia 12 do 11. Ninguém viu. Mas ele também não recomendou, então assim, não recomendou, não veja, é que nem quando eu recomendo, não vejo. Filipão, eu vou participar para você, seu pacotão, por favor. Bom, vou começar falando rapidamente dos filmes que estão em cartaz na Netflix. Um é o indicado da Áustria, ao Oscar 2020, que se chama Quando a Vida Acontece. É um drama bem feito, ok, que é a história de um casal que está tentando ter filho já há um tempo e não vem conseguindo, então eles resolvem tirar um período de férias, eles vão para um resort e nesse resort eles passam a ser vizinhos de um casal que tem um filho adolescente, uma criança, uma menina novinha, meio que acabam se tornando amigos desse outro casal e o filme trabalha essa dinâmica num casal que não consegue ter filhos com um casal que está de saco cheio de ter filhos, que é o caso dos dois filhos do casal. Tem um tom um pouco melancólico, por conta da situação do casal protagonista, mas é um bom filme, para quem gosta de drama sem muitos exageros, com alguma sutileza, mas é um bom filme. Vou trazer um documentário também que teve em cartaz na Mostra de São Paulo, ganhou alguns prêmios em alguns festivais que se chama Bem-vindo à Chechênia, ele está no VOD e conta a história da Chechênia, para quem não sabe é uma república da Rússia e é comandada por um dos maiores aliados do Vladimir Putin e na Chechênia existe uma situação do LGBTQI+, acho que é isso, se não errei todas as letras, lá tem uma repressão muito grande por parte do governo e por parte da população e existe uma impunidade, existem casos de homossexuais que são assassinados por próprios familiares, por pessoas na rua e nada acontece, então eles formam uma espécie de rede de ajuda em que eles se juntam meio que secretamente para ajudar uns aos outros a viver naquele local ou até conseguir fugir, já que a repressão é muito grande e o filme tem esse tom de denúncia, essa coisa que o cinema ganhou e principalmente o documentário acaba levando o cinema a uma relevância muito maior nesse sentido. Então é um documentário obviamente com cenas terríveis, cenas bem pesadas, mas para quem gosta de documentário esse tom de urgência e para conhecer essa história também que é uma história que merece ser vista, e é um documentário que existe uma boa possibilidade dele ter mais indicações e outras premiações mais para frente, até pela importância do tema que ele toca. Então é um bom filme, bem-vindo a Chechênia. Muito bem, Quando a Vida Acontece, estreando dia 11, Welcome to Chechênia passou na Mostra de São Paulo, estreando dia 20, agora de novembro, o Maguinho queria fazer um detalhe, fala aí Maguinho. É rapidinho, é só eu falar aqui o seguinte. Eu vou dizer que você foi interrompido pela fatídica vinheta do plantão da Globo, que aí todo mundo acha que é importante. Aí vai ficar importante. Tá bom, tudo bem. Meu pacotão, queria falar da maior estreia da Amazon Prime, que é o Tio Frank, que é um filme do Alan Ball. Alan Ball é vencedor do Oscar pelo Beleza Americana, e ele é um diretor também, já fez várias séries famosas, enfim. Esse filme estreou no dia 26 do 11 na Amazon Prime, tá disponível. É um filme, na verdade, muito pessoal, dá pra ver. O Alan Ball é gay, quem vive ele no filme é o Paul Bettany. Eu já diria de cara que ele deve, ele merece estar indicado ao Oscar por esse filme, como melhor ator. Ele tá muito bem. Esse filme é uma espécie de Green Book, eu diria que ele é o Green Book desse ano. Ele é a história desse tio, dessa família, que ninguém sabe que ele é gay. Isso é na década de 60, 70. E aí, conta muito a história da Sofia Lillis. A Sofia Lillis também é uma atriz, ela fez It e tal, enfim, uma atriz que tá ganhando uma notoriedade. Ela faz a sobrinha dele que vai morar com ele, vai descobrir Nova York onde ele mora, e aí ela acaba descobrindo que ele é gay. E aí, o filme é meio um coming of age, aquele filme onde eles fazem uma jornada de volta pra casa deles no interior, e aí, essa questão toda vem à tona, e como é que eles lidam com isso. É um filme bem interessante, sinceramente. Eu acho que, pela atuação do Paul Bettany, que a gente esquece que é um bom ator, tá numa mente brilhante, e eu acho ele um bom ator, e é bom ver ele nesse papel, porque a gente lembra muito do Paul Bettany nos filmes super-heróis, mas ele é um grande ator, e eu acho que ele merecia um filme pra mostrar isso, e o Tio Frank é um filme que realmente merece. Não é um filme extraordinário, tem seus defeitos, mas eu recomendo, sem dúvida, acho um filme muito interessante. E pra fechar, eu quero falar de um filme, eu falei do Ron Howard, do Beleza, de Uma Mente Brilhante. Rapidamente, Era Uma Vez Um Sonho, um filme do Ron Howard, aquele filme, se você ver o trecho, você fala assim, pô, esse filme vai estar no Oscar, né? Muita gente olhou, eu inclusive olhei e falei assim, nossa... Eu falei isso, porra, né? É, bom, quando eu terminei de ver o filme, eu até falei no nosso grupo dos assinantes o seguinte, acho que o nosso maior defeito foi ter dado um Oscar pro Ron Howard. Todo filme que ele faz, ele tenta ganhar um Oscar. A menos quando ele é diretor de aluguel, né, pra fazer um Star Wars aqui e outro ali, aí ele mostra quem ele é, que pra mim é um diretor extremamente competente, mas limitado. Esse filme tem a Amy Adams e a Glenn Close liderando o elenco. Ele é a história também muito biográfica do J.D. Vance, que é um escritor. É um filme biográfico, assim, na minha opinião, muito errado. Primeiro porque a Amy Adams, que é uma grande atriz, praticamente passa o papel todo dela, que é um papel central, ela faz a mãe, gritando o filme inteiro. isso me incomodou demais, eu acho que ela poderia desenvolver um personagem muito melhor do que aquilo ali. A Glenn Close, ela passa, acho que a primeira metade do filme sumida, e aí a segunda metade ela tem mais destaque, eu até gostei do personagem dela. Ele promete ser uma história completa de como esse rapaz venceu na vida, isso é baseado num livro, né? Mas o personagem que ele aponta no filme, posso falar do filme que eu vi, como os personagens que ajudaram ele a vencer na vida, na verdade, o filme não mostra isso, o filme mostra que são os personagens que mais jogam ele pra baixo. Não tem momento nenhum, a catarse desse filme não funciona, não fica claro por que que ele vence na vida nesse filme. O filme é perdido na maneira de contar a história. Então, assim, pra mim ficou uma grande interrogação do que que é esse filme, né? É uma história de uma família, é uma história do americano, hoje, sim, é. Tem muito americano que é daquele jeito, mas, enfim, eu acho que não precisava desse filme pra contar isso, porque as atuações são extremamente irregulares e não tem muita coisa nesse filme que você vai lembrar, acho que depois de uma semana de ver o filme, porque ele é vazio em vários sentidos. O Gabriel Basso, que é o ator principal do filme, o que faz o J.D. Vance, que é o autor do livro, ele é um destaque, eu gostei desse ator, não conhecia muito ele, ele tá no Super 8, depois eu fui ver, ele é um dos garotinhos do Super 8. Estrela dia 24 do 11 na Netflix, fechando meu pacotão. Vamos partir pro nosso melhor filme do mês? Vamos lá. Sim, tivemos um grande filme esse mês. Só te falar, Marcelo, peraí, peraí, gente, o Filipão quer falar uma coisa, fala, Filipão. Que pena que a gente não conseguiu ouvir isso, porque você foi interrompido pelo Oswaldo Montenegro cantando Lua e Flor. Lembra dessa? Excelente, tá bom, Filipe. Podia ser pior, né? Pelo menos o Oswaldo Montenegro. É, podia ser pior. Porra, o Oswaldo Montenegro, pior do que o Oswaldo Montenegro, não tem poucos, mas tudo bem. Vamos lá. Maguinho, seu melhor filme de novembro, por favor, estamos muito interessados em saber. Bom, vamos lá, caros amigos ouvintes e do mundo que nos escutam. Netflix, Netflix trazendo o meu melhor filme do mês de novembro, atuação de uma atriz que me deixou muito, 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 muito feliz, que me lembrou também uma belíssima, uma aula de atuação de uma atriz nacional chamada Sônia Braga, onde ela colocou aquários no mundo e colocou o filme no bolso. E acontece algo muito parecido com Rosa e Momo, da Netflix, onde a gente traz a Sofia Loren, a maior atriz italiana de todos os tempos. Aqui, conta a história da Madame Rosa, ela é sobrevivente do Holocausto, do dia, tem uma espécie de uma creche na casa que ela mora, no litoral da Itália, e a vida dela muda quando ela começa a cuidar do Momo, que é um imigrante de 12 anos, de Senegal. E o que eu te falei, falamos sobre a Sofia Loren, uma atriz, uma diva glamourosa, e ela mudou um pouquinho nesse filme através de pequenos gestos que ela faz, ela confere com uma dignidade, cara, uma beleza sublime, sabe, ela ser sobrevivente, judia, atuação comovente, absurdamente, sabe, de uma intensidade muito grande. O filme, na verdade, ele é simples e fascinante ao mesmo tempo, né, primeiro porque ele apresenta personagens diversificados e já evidencia uma ideia legal do diretor, que é o Eduardo Ponte, independente da sua, do seu credo, da sua raça, sexo, cor, condição financeira, eu acho que quem define o seu futuro é você mesmo, sabe, então o filme passa essa ideia de você não ficar preso a um destino já traçado e tal e a gente percebe a diversidade do filme na própria casa, né, onde tem um ruivo, tem um judeu de pele parda, uma transexual, tem um negro muçulmano e uma judia, obviamente. A interpretação dos dois atores principais são fantásticas, fantásticas, ela impressiona e emociona muito, o personagem tem uma expressão forte, né, de uma pessoa realmente dotada de uma determinação e mais, assim, ela, ela, uma bondade, cara, e tudo isso é um parado, como eu falei, com uma atuação que parece que ela tá sendo ela mesma, não tem roteiro, não tem, não tá lendo, não tá decorando, sabe, o filme é de uma delicadeza e a atuação dele, é claro, fala muito mais alto, o filme tem alguns clichezinhos, o filme vai por alguns caminhos que você pode não concordar, mas nada supera, na minha opinião, a melhor atuação de uma atriz que eu vi em 2000, nesse ano tão conturbado, tão conturbado, difícil, Sofia Loren, na minha opinião, é a melhor atuação que eu vi até o momento, então, Rosa e Momo vai pro meu melhor filme do mês, pela atuação sublime, assim como Sônia Braga teve em Aquários. Que coisa linda, Maguinho, uma salva de palmas. Mentira, não vai ver, hoje não vai ter porra, não vai ver. Rosa e Momo estreou dia 14 do 11 na Netflix. Maguinho, eu vou te falar que se não fosse esse nosso cast, eu não sabia nem que esse filme existia ou estava na lista da Netflix. Achei muito interessante, muito interessante, eu não posso dizer que eu sou fã da Sofia Loren porque eu vi pouca coisa dela, mas pela sua descrição, talvez quando eu perdoar o Maguinho, talvez eu veja porque a descrição foi bem legal. Então, gente, Rosa e Momo, Netflix, estreou dia 14 de novembro. Filipão, seu melhor filme de novembro, por favor. Então, vamos lá, o melhor filme de novembro, não deixa de ser uma surpresa também, foi um filme que eu descobri durante o mês e também, eu já trouxe dois, esse é o terceiro, foi o indicado da Alemanha ao Oscar 2020 e o filme se chama Transtorno Explosivo, que é um título nacional que apesar de fazer total sentido com a história, é bem inferior ao título original que eu não vou falar em alemão porque infelizmente o alemão está enferrujado, mas o título em inglês que me parece seria a mesma tradução, seria System Crash e o filme trata de uma história de uma menina chamada Benny, tem uns nove para dez anos e que é uma menina muito problemática, extremamente violenta. O filme não deixa um pouco em aberto se ela tem algum tipo de distúrbio como título nacional dá a entender ou se ela tem uma reação devido às coisas que aconteceram com ela. Então ela é uma adolescente que, adolescente não, nove anos, ainda é criança. Ela é uma criança que não gosta de ser contrariada, tem um trauma que se alguém encostar no rosto dela ela surta, extremamente violenta, machuca as pessoas, agride outras crianças, professores, responde todo mundo, até que ela surge um tutor que ele trabalha com essa questão de transtorno de raiva e eles começam a criar um vínculo entre eles, um com o outro e conta dessa situação. Uma criança que ninguém quer por conta do jeito dela, esse tutor quer ajudar mas tem limitações. Então o filme trata muito dessa questão de educação de crianças e de lidar com criança problemática. A menina, a protagonista, a Benny, é interpretada por uma atriz chamada Helena Zengel que, cara, é uma das maiores atuações que eu já vi na vida. De criança é um absurdo. A atuação dela ela consegue ser doce em cinco segundos parece um animal enjaulado que soltaram e vai te matar, sabe? A menina consegue passar uma doçura muito grande, tem momentos comoventes da personagem. Na cena seguinte ela parece uma louca quebrando tudo, xingando todo mundo e você fica nessa que você às vezes se compadece dela e em outros momentos você entende você passa a ter ódio dela você como espectador tem uma relação absurda com essa criança que é uma criança mas ao mesmo tempo é muito agressiva. Então é um filme pesado por conta dessa situação que essa criança vive por conta das coisas que ela faz. Então para quem gosta de drama um drama comovente drama forte fica a minha dica o melhor filme de novembro me surpreendeu Transtorno Explosivo e sinceramente não sei como essa menina foi indicada a todos os prêmios e não ganhou todos. Muito bem Transtorno Explosivo o filme estreou dia 5 do 11 e 5 de novembro no nosso VOD brasileiro é um filme que para muitos é a biografia da minha vida meu filme melhor filme do mês vai ser uma surpresa para vocês se chama Tenant de Christopher Nolan olha que filho da mãe é o filme que estreou no dia 29 do 10 como eu falei a gente trouxe alguns filmes que estrearam no cinema para esse mês para falar um pouco desse mês também tivemos um mês cheio no mês passado e a gente falou de vários filmes que estrearam em outubro e a gente está falando desse aqui também fizemos um cast sobre o Novos Mutantes como Ratoeira é um filme que estreou também em outubro falamos sobre ele vamos fazer um cast sobre Tenant de Christopher Nolan todos os nossos amigos aqui vão ver é um dos filmes mais esperados do ano foi o meu filme mais esperado do ano eu não poderia deixá-lo de fora depois de tê-lo visto esse mês e eu queria falar vou falar muito sobre esse filme a gente vai destrinchar você que viu o filme está com a cabeça doendo está esperando uma explicação não vou descrever a história desse filme basta dizer que é uma história de espionagem vamos dizer assim moderna o Christopher Nolan é fã do James Bond e os filmes do James Bond eles são basicamente o que? o agente ele é mandado para um país aí ele descobre que uma pessoa tem um negócio aí ele vai para o outro país para pegar aquela pessoa lá aí aquela pessoa aponta que não na verdade não quem tem aquele negócio é outra pessoa que está em outro lugar só que é um filme que tem alguns problemas eu já sou o primeiro a dizer que tem alguns bons problemas é o filme mais Nolan do Nolan tudo o Nolan assim tem muito diretor de cinema que acho que escuta as críticas sei lá as perguntas que dá a entrevista e tem que ficar explicando algumas coisas sobre a filmografia e deve ler críticas em sites em blogs em jornais enfim e alguns diretores pegam aquilo e falam assim cara realmente eu acho que eu posso fazer melhor no meu próximo filme e aí você vê que o cara às vezes conserta certos problemas assim nas carreiras dele o Christopher Nolan ele faz o oposto ele pega tudo que o nego critica dele e ele extrapola em Tenet ele faz o máximo então assim tudo que eu escuto de crítica quando eu falo que eu gosto dele como diretor esse filme é o que tem mais mais não é o meu filme favorito dele mas definitivamente ele tem nesse filme o suficiente para ser o meu melhor filme do mês é um filme que eu realmente estava esperando muito para ver é um filme extremamente confuso e como eu falei a gente vai tentar destrinchar melhor esse filme em um cast só dele não vou me alongar o filme estreou dia 29 de outubro foi logo no início do mês de novembro então classificou para a gente falar dele aqui muitos filmes muitos filmes nesse mês de novembro muita coisa faltou muita coisa tem muito filme aqui que eu nem falei mas eu vou perguntar para vocês o que faltou ver e o que vocês ainda pretendem ver por favor não fale nada que eu tenha falado nada não me prometam nada por favor porque eu estou quase perdoando vocês mas enfim vamos lá vou começar com o Maguinho Maguinho o que faltou desse vídeo mas cara eu quero ver um filme que o senhor não citou eu acho que sim pela enormidade dos filmes que a gente comentou aqui que eu acho que foi um dos principais motivos que você veio com o pé na porta que é o The Wolf of Snow Hollow eu quero ver esse filme eu vou ver essa semana ainda tá e vou comentar não fala não fala você já falou três vezes que vai ver esse filme Maguinho tá com voz Outro é o Transtorno Explosivo eu achei bem legal o Felipe comentou achei interessante falei do Tenente e um filme cara que eu ia ver mas enfim eu falei como eu vi tantos filmes eu falei cara não dá preciso pegar um fôlego e tal que é um inverno em Nova York não sei se é bom achei o trailer legal um dramazinho falou de Nova York inverno uma cidade que eu amo então assim quero ver então não vou mencionar o filme que você falou então para não esquecer o seu ódio melhor mas tem uns dois aí da sua lista mas vou deixar passar para limpar um pouquinho a minha barra Tenente era uma das expectativas do ano a segunda maior expectativa do ano mas depois de tudo que a gente passou obviamente estou louco para ver mas é curioso que cada um que fala desse filme eu fico mais perdido do que eu vou esperar eu não sei o que esperar desse filme já desisti mas certamente o Tenente está aí na minha lista teve um cara um filme de suspense sul-coreano que estreou agora no finalzinho do mês na Netflix que eu queria ter trago mas não consegui ver chamado A Ligação é uma mistura de suspense eu ia comentar desse filme também mas eu esqueci eu não vi ainda mas a premissa é interessantíssima Felipe pois é uma mistura bem no finalzinho está um burburim mesmo a mistura de ficção científica com suspense a história de uma serial killer que mantém contato com o telefone com uma vítima dela em outro tempo parece um negócio meio louco mas fiquei com vontade de ver é um documentário do Herzog que é também um dos meus diretores preferidos um cara também que não canta de fazer filme faz mais filme com Woody Allen Fireball tem um subtítulo absurdamente gigante que eu não vou lembrar que fala um pouco sobre os cometas e o Herzog é isso ele faz documentário sobre qualquer coisa que você imaginar já fez sobre o vulcão já fez sobre reflexo da internet nas pessoas tem um filme nacional também que fala sobre educação chamado Abraço estreou no início do mês no VOD que eu acabei também estava para trazer acabei não conseguindo ver para o nosso cast tem mais alguns aí mas que estão na lista do Marcelo eu vou deixar passar eu juro eu juro que quando você falou ah tem mais um filme nacional que eu esqueci ele falou nos bastidores não está gravado mas está no nosso grupo ele falou ninguém vai ver o No Gogó do Paulinho não que estreou esse mês ia para o cinema acabou que chegou esse mês na Amazon Prime eu tinha certeza que ele ia falar esse filme meu comentário foi seu comentário foi interrompido pelo Caetano Veloso cantando Nirvana esse é desnecessário isso existe mas eu estou falando não existe tem vários filmes que eu queria ver esse mês que eu perdi mas eu não vou ver porque a maioria foi indicação do Maguinho e do Felipe e como só tem nós três aqui não tem outros além dos que eu vi para eu recomendar mas se eu tiver uma paz legal em algum momento da minha vida eu vou querer ver Welcome to Chechenia que é o filme que ganhou diversos prêmios inclusive até na mostra de São Paulo esse que o Felipe falou também em algum momento eu posso me interessar de ver que é O Transtorno Explosivo achei interessante Vila Madalena o da Vila Madalena não vou ver Maguinho desculpa ah e o Rosa e Mono vocês verem como as coisas são aqui nesse cast eu falei que o Paul Bettany pode ser indicado ao Oscar ou merecia ser indicado ao Oscar pelo Tio Frank que é um filme que chegou na Amazon Prime ninguém ninguém se interessou em ver esse filme ninguém falou ah o Tio Frank pode ser por causa do Paul Bettany e tal não ninguém eu não mencionei o filme eu não mencionei o filme da sua lista você caro ouvinte caro ouvinte você eu não mencionei tinha mais no seu coração no seu coração dá uma olhadinha nesse filme fala com a gente Ratos de Cinema deixa um comentário em qualquer lugar no nosso Facebook Instagram nosso site e aí a gente troca uma ideia sobre as indicações porque vocês vocês assistem as indicações vocês moram no coração é por isso que vocês estão aqui pelas indicações então eu quero agradecer eu não quero agradecer porra nenhuma vocês Maguinho eu vou começar com você na verdade tu não vai se despedir porra nenhuma eu vou passar direto não vai falar nada Felipe eu vou passar direto pra você fala o que você quiser deixa as coisas teus contatos então pessoal hoje como vocês acompanharam nosso querido âncora está no no modo raid o margurado mas a gente vai 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 pagar esse débito essa dívida como mencionei vou apagar a pastinha se preste do meu computador vendo os filmes que estão dentro dela vou fazer a alegria dele muito em breve mas bom estou nas redes sociais mas é isso gente obrigado mais uma vez e até a próxima obrigado Felipe é FG Fernandes o teu letterbox e redes sociais o letterbox que é FG Fernandes FG Fernandes então é só isso que vai ao ar beleza tá ótimo você se despedir também Maguinho tá tudo bem tá tudo tranquilo eu aceito a punição tá bom eu sou Marcel Ciprest você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterbox se tiver o mínimo de interesse que eles não têm de ver o que eu tô vendo tá lá no meu letterbox RatoCast mais uma vez agradece a sua companhia a sua companhia um abraço e é isso não tem mais a dizer não pagou iiii a pizza só pedir um favor rapidinho só pra atender o interfone aqui rapidinho minha esposa chegou aqui iFood tchau